Oiê, e aí? Que tal 10 dicas para um envelhecimento saudável? As dicas não são minhas, tá? Mas do neurocientista norte-americano Daniel Levitin, no seu livro O Bom da Idade. Ele é um dos muitos cientistas que tem se dedicado a estudar e falar sobre qualidade de vida para os idosos. E não é para menos. Para se ter ideia, agora, já em 2030, o Brasil vai ter mais idosos que crianças até 14 anos. E para quem vai integrar esse seleto e privilegiado contingente, lá vão os 10 mandamentos para envelhecer bem. Não se aposente, continue em atividade. Olhe para frente e não para trás. Exercite-se de preferência na natureza. Adote um estilo de vida moderado com práticas saudáveis. Cultive um círculo social alegre e cheio de novidades. Conviva com pessoas mais jovens que você. Visite o médico com regularidade, mas não seja obsessivo. Não se considere ultrapassado. Aprecie suas forças como inteligência, sabedoria e conhecimento acumulado. E promova a saúde da mente fazendo coisas novas. E aí, o que achou das dicas? Concorda com elas? Já pratica alguma? Conte para nós. E me siga para a gente conversar mais de perto.